Rapaziada, é o seguinte, trazendo a notícia aqui de última hora, todo mundo já sabe, pelo menos os que seguiam e que ouviam o podcast com o Daniel Mastral, já sabem que ele foi encontrado sem vida em um quintal de um condomínio onde ele morava. O segurança viu toda a cena, chamou a guarda e o pessoal do corpo de ML foi lá, fez todo o procedimento. De início, muitos acreditaram, até mesmo autoridades acreditam que ele deu cabo da própria vida. Ele foi lá, não aguentou a pressão e deu cabo da própria vida. Porém, Vic Vanilla, que é um amigo íntimo do Daniel Mastral, discorda de tudo isso. O Vic Vanilla discorda inteiramente de tudo isso. Ele fala que não aceita nem investigador, nenhuma autoridade policial, investigador, qualquer que seja, dizer que o Mastral deu cabo da própria vida. E aqui nesse vídeo, eu quero aproveitar o vídeo do Cristão Também Pensa, para nós ouvirmos e vermos o que o Daniel Mastral está falando aqui, olha só. Eu penso em gravar seminários no Zoom e vocês vão ter acesso do mesmo jeito. Eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, não é? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, não é? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho muita missão a cumprir aqui. Então, nesse momento, eu quero viver para experienciar o arrebatamento. Tema esse que a gente vai falar melhor no seminário, dia 31 de agosto de 2024, presencial. Vamos passar um dia inteiro lá no Vale da Bênção. Para quem não conhece, Missão Antioquia, fundada pelo pastor Jonatão, grande amigo. Eu morei lá no Vale da Bênção por um ano, quem leu minha literatura sabe. E um solo sagrado, maravilhoso, né? Como vocês puderam ver, ele já tinha programado um evento para falar sobre suas experiências e coisas do tipo, o que ele viveu na religião satanista e todas as outras coisas, né? Ele conta que morrer para ele não era ganho porque ele tinha uma missão para fazer, né? Quer dizer, ele não queria morrer agora, não queria parte dessa vida agora porque tinha uma missão para fazer. Que missão é essa? Levar o Evangelho de Cristo ao máximo de pessoas possível, abrindo os olhos para o perigo da religião satanista. Então, a primeira vez que eu tive contato com o conteúdo do Daniel Mastral foi quando ele estava falando sobre alguns pastores que fingem ser pastores, mas na verdade são maçons, satanistas, pessoas envolvidas com ocultismo, enfim, que quando estão em cima do púlpito, pregando no altar, se mostram um santo homem de Deus. Pelo vídeo, não parece ser uma pessoa que estava afim de dar um ponto final, um basta na própria vida. Há um tempo atrás ele já tinha tocado no assunto, né? Nessa de dar um ponto final, de parar tudo e... Entretanto, o Vic Vanilla, ele já discorda de que o próprio Daniel Mastral tenha tido a coragem de dar um basta na sua própria vida. Quando eu fazia terapia, eu tinha um olhar mais refinado, mais apurado sobre o que eles chamam de gatilhos. Então, tem algumas coisas que você faz, de repente aquilo reverbera na sua emoção, a gente tem que ter essa sensibilidade, Puxa, isso aqui não está me fazendo bem. Se afasta. Não alimenta aquilo que é tóxico para você. Aquilo que é tóxico vai te levar à morte espiritual e pode ter um desdobramento físico. E hoje, quando a gente fala de depressão, é importante se alentar. A cada 40 segundos no mundo, alguém tira a sua vida. Essa é a estatística antes da pandemia. Agora, aumentou esse leque. Então, cabe a gente ficar atento aos sinais. Ficar atento aos sinais e buscar ajuda. Sozinho, a gente não consegue, cara. Não consegue. Oração é importante, mas é importante o ombro amigo. Melhor serem dois do que um. De dois concordam na terra, está ligado nos céus. Eu não tenho muita gente que eu posso contar. Tem muita gente cercada, mas poucas pessoas perto ali. E as pessoas são muito preciosas. E Deus trouxe uma releitura muito profunda em mim. Poxa, eu fiquei internado no hospital. Minha família inteira veio. A família da minha esposa, amigos. O que você tinha? Você estava... Em dezembro. Eu estava meio mal porque em dezembro é o primeiro Natal que eu ia tentar celebrar sem a presença do meu filho. Até então, não tinha mais como eu... Passava ali isso. Natal, aniversário, qualquer celebração, eu não celebrava. Um dia após o outro. Mas aquilo me causava um conflito. Aí eu falei, poxa, eu estou com uma família, gente em casa, criança, maravilha. Vamos celebrar, né? Vamos agradecer a Deus pela vida. Seria o primeiro após a morte do seu filho? Primeiro eu queria celebrar de verdade após a perda do meu filho e da minha esposa também. Então, aquilo estava muito forte. Eu quero celebrar. Eu tenho muito a agradecer a Deus. Mais agradecer do que pedir. Que me deu vida. Me deu vida em abundância. Me deu uma família maravilhosa. Me deu uma oportunidade. Então, eu tinha muito a agradecer a Deus. Porque todo aquele ano, todas as coisas que eu tinha passado, as experiências vividas e tudo mais. Muitas coisas vieram à tona e foi muito gratificante em tudo isso. Você vê a mão de Deus nos detalhes. Quando você olha pelo retrovisor, caramba, o que Deus fez? Você olha no momento, parece que Deus não está agindo. Mas você olha para o retrovisor e vê quanto Deus já não fez na sua vida. Quanto livramento. Quanta coisa. E aquilo eu tinha muito a agradecer. Só que, de repente, eu comecei a me sentir mal. Aquilo eu me isolei no canto da minha casa. E a nossa mente, gente, a mente é um negócio que se você não controla, ela te domina. Ela começou a vir uma série de pensamentos. E a gente tem que estancar isso. Quando vem a compensação, Senhor, me ajuda. A gente tem que ter essa humildade. Me ajuda na minha fraqueza. Que o poder de Deus se aperfeiçoou na nossa fraqueza. Me ajuda porque aqui está difícil para mim. Me ajuda. Mas busca ajuda também. Ajuda terapêutica. Ajuda de um amigo. É importante dividir. Tem o CVV 188. Pessoal treinado, qualificado. Para dar uma força para você. Para dar um incentivo. E tem resgatado milhares de vidas. Então, luta. Vida é maravilhosa, gente. Essa vida passa. Efêmene, frívola. O que vai passar? As coisas boas passam. Aproveita. As coisas ruins também passam. Eu vou passar. Então, serena em Deus. Descansa no Senhor mais. Ele fará. Essa é a parte difícil. Como ele estava buscando ajuda... Isso nos faz pensar que não. Se o cara está buscando ajuda, ele não queria dar um basta na própria vida dele. Só que aí, hoje, aconteceu dele ser encontrado sem vida. E por isso, o Vic Vanilla, por ter uma grande amizade e aproximação com o Daniel Mastral, duvida de qualquer investigação ou qualquer veredito com relação à morte do Daniel. Por quê? Porque o Daniel, depois que saiu do satanismo, ele vinha denunciando uma série de coisas, uma série de situações ruins, sacrifícios, pessoas desaparecidas. Mas, nesses podcasts, ele nunca citou nomes. Pelo menos, os que eu assisti, ele não cita nomes. Mas fala de pessoas que frequentam o satanismo que usam corpos de pessoas para cometer esses crimes. Então, o cara, quando sai de um lugar e começa a revelar o mundo obscuro que esta religião pertence a rituais, ao que eles fazem, ele vai receber ameaça. As pessoas querem calar a boca dele. E por isso, o Vic Vanilla, mesmo sendo da religião, mesmo sendo satanista, agnótico, ele desconfia de que o Daniel teve essa coragem. Ele acha que foi pessoas que já estavam ameaçando ele e resolveu, por bem, dar um ponto final em toda essa história. Acabar com, tipo, queima de arquivo, né? Vamos parar esse cara porque ele está chegando em um nível que daqui a pouco vai revelar todo mundo que está envolvido aqui e isso não pode acontecer. O mundo não pode saber do que está acontecendo. Então, para que isso seja resolvido, temos que calar a boca dele. E é isso que nós entendemos quando nós estávamos ouvindo o vídeo do Daniel, do Vic Vanilla. Pode ser o caralho. Eu não aceito ninguém falando que isso foi suicídio. Ninguém. O Daniel era pacifista. Eu não sou. Eu encontrei com ele semana passada, na quarta-feira, cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa. Me expôs tudo o que ele sabia. Eu expus tudo o que eu sabia também. A gente estava marcando podcast. Tem grupo no WhatsApp marcando podcast. Ele ia para o podpá, sei lá, semana que vem. Não foi suicídio, não foi. Ele me mandou mensagem ontem. Ontem mesmo ele me mandou mensagem perguntando como é que fazia os negócios do TikTok. Ele estava super empolgado. Espalhem. Se vocês têm coragem, espalhem. Quero deixar um recado aqui. O que eu ouvi do meu amigo, meu amigo, mais do que qualquer parente que abandonou ele na hora que precisava, que inclusive foi traído por membros da família. O que eu ouvi da boca dele, junto com a minha esposa, naquele dia, no restaurante, é que ele queria fazer de tudo para que os direitos dos livros fossem para o filho dele. Os livros do Mastral estouraram na Amazon. Venderam milhões. É do filho dele. E está cheio de ave de rapina aí. Inclusive uma editora com um advogado que perseguiu ele. Que ele fez até medida protetiva contra o cara, querendo o dinheiro dos livros. Ele falou, tudo que eu tenho é aquele carrinho ali, um carrinho mediano. Eu só estou lutando pelos direitos dos meus, dos lucros dos meus livros, irem para a minha família. Queriam desestabilizar, né? O que é estratégia. Eu sei o que eles queriam fazer, né? E quase conseguiram desestabilizar, né? Porque eles deram... O que aconteceu? Tocava o telefone toda hora em casa, ameaça, nós vamos te matar. Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Teve um dia que tocou demais. Aí eu atendi, era uma moça que fazia parte do satanismo que eu conhecia ela. Aí a gente deu o nome de Samanta. E ela falou pra mim, Daniel, eu quero muito sair do satanismo. Eu quero muito sair. Mas eles vão me matar. Eles falaram que vão me matar. E eu falei, não, imagina, Samanta, besteira. Pega um táxi, vem até aqui, fica em casa, né? Tá tudo bem, vai ficar bem, né? E ela começou a ficar em desespero, né? Não, porque eles vão matar, vão matar. Saiu meio fora de si, né? Aí eu escutei um estrondo, né? Não sei se ela deixou cair alguma coisa ou se o telefone caiu. Sei que silêncio na linha. Não tinha bina. Não tinha como retornar pra ela, né? E eu fiquei a noite toda pensando o que aconteceu com ela. Seis horas da manhã até ele liga em casa. Eu pensei, deve ser ela? Mas era aquele zórdico de novo. Incomodou muito esse cara. Esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou, falando em tom de zombaria, o que tinham feito com ela, que ela tava morta, né? E o que tinham feito com ela. Aí eu ia desligar o telefone. E Deus falou pra mim, não, não faça isso. Eu quero que você diga pra ele, né? X, Y, Z. E eu falei, que Deus mandou dizer. Eu falei, olha, ou você se arrepende, ou então Deus vai te matar. E ele zombou. Eu pensei que ele ia ficar com medo. Que é nada, o cara me xingou um monte e tal, né? Aí eu falei, pô, o cara nem aí, meu. Falei que Deus vai matar ele, o cara me xinga, né? Aí desliguei, né? E ele me deu o dia e a hora que eu ia me matar. E eu e minha esposa ficamos meio assim, né? E foi passando os dias, foi passando o tempo. E aí foi chegando próximo da data. Aí eu comecei a falar pras pessoas, né? Que eram da igreja. Ô galera, eu posso dormir na sua casa? De hoje pra amanhã, né? Por quê? Ah, porque o satanismo tá dizendo que vai me matar em casa. Aí se eu estiver na tua casa, né? Aí eles não vão me achar aqui. Não, não, não. Você não saia daí. Vai que eu te rastreio até a minha casa. Fica aí. Estarei orando pra você. Falei, caramba. Amigo, hein? É, moi, amigo. Pois é, né? Aí eu falei, caramba, né? Aí eu fiz o contrário. Chamei uma galera pra vir em casa. E quando você fala pra crente que vai rolar uma pizza, meu, todo mundo vem. Falei, galera, vamos fazer uma pizza, um louvor em casa e tal. Falei, engraçado, mas isso é quarta-feira. A gente sempre faz isso de sábado. Por que é da quarta-feira? É, porque o satanismo disse que vai me matar aqui. Mas se vier que tá mó galera aqui comendo pizza, eles não vão. Não vai ter uma chacina, entendeu? Eles não vão fazer isso também. Não, não, não. Então, não, não. Pois bem, como vocês puderam ver, o Vic Vanilla, ele não acredita que o Daniel Mastral chegou ao ponto de dar um basta na sua própria vida. E com base em declarações e ameaças que o próprio Daniel já vinha falando no decorrer dos anos, dos dias, dos tempos, a gente pode perceber que as investigações não podem parar no que algumas pessoas de início já falaram. Que ele, sim, ele cometeu o que cometeu. Porque ele não aguentou mais a pressão, a depressão, a dor, enfim. Se o cara já vinha sofrendo ameaças e já tava revelando em algumas entrevistas que algumas pessoas já tinham marcado dia e hora. Então, mano, a gente tem que mais é que desconfiar. Era isso que eu queria falar pra vocês. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, deixa o teu like. Ative também o sininho das notificações. E o teu comentário é muito importante vocês deixarem aqui embaixo. Deixa o teu comentário aqui com relação a esse assunto. No mais, fique na paz de Cristo. E até breve. E até breve.